Alô? Alô? Sou eu. Olha, telefonei porque... Devo dizer que estou partindo Nem sei, nem sei pra onde É que preciso fugir de ti Para bem longe daqui Eu não reclamo Porque não me amas Mesmo muito distante Estou contigo para sempre Acabistante pela vida E para os amigos Encontra o motivo Inventa o que queiras És forte em mentiras Lembranças amáveis A quem hoje preferes E dile que jamais Jamais eu voltarei Quero falar-te Não sei, não sei o quê Por quê? Por quê? Estou chorando Não faças caso Talvez seja Somente porque eu te amo Este é o motivo Eu te amo Como eu te amo Adeus Esquece de mim Adeus Adeus para sempre Eu te amo 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 Eu te amo